Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Muita gente pediu aí, então vamos fazer um vídeo sobre Vivo e Azul, né? Azul eu já tracei algumas coisas, depois a gente vê Vivo na sequência, então esse vídeo aqui vai ser só de Azul e de Vivo pra gente atualizar aí os gráficos que já estão meio abandonados, tá? Então vamos começar pelo diário da Azul 4. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Instagram Amor ao Dinheiro Oficial, entra no Telegram que é gratuito, galera. Já temos mais de mil membros lá. Vem ser membro do Amor ao Dinheiro também aqui, botão seja membro no YouTube pra você prestigiar o canal e ganhar alguns benefícios e não deixe de conferir os cursos se você quiser aprender a fazer igual eu faço, tá? Tá aqui na descrição, cupom 10% aqui na tela pra vocês até o final de novembro só, tá? Então vamos lá, eu atualizei algumas coisas aqui no gráfico diário da Azul 4 e até me surpreendi, por quê? O que entrou novo aqui? Essa linha amarela aqui, essa aqui também e essa zona de acumulação. E quando eu tracei a primeira linha amarela, olha lá, já bateu no ponto que estava hoje, lá no topo, tá? Eu estava olhando pra onde? Lá pra trás, tá bom? Então o gráfico realmente não esquece nada, olha lá. Essa linha amarela, como ela já teve vários toques durante o tempo, essa aqui de cima também, acaba sendo uma zona de acumulação, essas duas juntas, mas eu marquei como linhas e aí eu marquei essa zona de acumulação aqui em cima. Então o que a gente tem de novo, tá? Vamos dar um zoom aqui no gráfico, vocês vão ver... Não, vamos falar com ele sem zoom mesmo, tá? Olha lá, a gente tem aqui então, ó, o 3599, que acaba sendo o 36, não tem jeito, tá? Que vai ser uma zona de resistência, que já foi lá tocar hoje, faltou só alguns centavos, mas pra um ativo tão caro quanto o Azul 4 ali no 3576, você pode dizer que já chegou lá, tá na região ali da resistência. Depois daqui a gente vai ter o 3910, que você pode olhar pra trás, foi topo de 2018, teve topo aqui em 2019 também, foi bem respeitado, teve briga nessa região e é o próximo pedra, é o próximo ponto, né? A próxima pedra no sapato de Azul 4 aqui no diário. E depois, como eu tracei aqui, aqui atrás tem uma zona de acumulação muito clara, teve briga aqui na frente também, a gente tem ali o 4114 até o 4553, tá? Então esses são os próximos pontos aí de Azul 4. E se você der um zoom de leve aqui, você vai ver o quê? Que estamos numa tendência de alta, tá? Tem uma LTA zona muito forte que foi respeitada aqui na frente, teve um falso rompimento na final de outubro aqui, que assustou todo mundo, e aí já voltou pra cima muito forte, tá? Então a gente até já furou essa zona de acumulação aqui, que não tinha sido recuperada em 2020 inteira, com topo lá no 3159, tá? Já furamos e tá indo pro alto e avante. Então a gente tem aqui fundos e topos claramente bem ascendentes, tá bom, galera? Olha lá, subindo, né? E pode ter uma correção pra algum lugar aqui? Pode, galera. A gente tem aqui uma LTA verde, também pode servir como correção, ou a própria LTA amarela, tá? Tem alguma LTB relevante? Só se estiver sendo feita agora. Olha lá, ó. Dá pra falar que isso daqui é uma LTB? Até dá, mas será que é? Não sei, galera. Eu focaria mais nesta região aqui do ativo, tá? Essa região da pandemia pra frente, tá bom? Esse quadrante aqui. Não ficaria olhando pra cá, não, tá? Foca aqui, olha a tendência que tá atualmente e olha pra trás, obviamente, pra você ver as regiões de defesa do ativo, tá? Não tem muito segredo, não. Então o azul 4 aí no diário, basicamente, é essa leitura. Não vou colocar nos 60 minutos, vou analisar só no diário hoje, porque não tem muita diferença, tá? Tendência de alta e vai depender da volta aí de voos, de turismo, de um monte de coisa e vai continuar subindo muito provavelmente, tá? Acho que a gente já teve a notícia aí que São Paulo não vai ter lockdown. A gente já tem aí lá fora, tá tendo alguns lockdowns, algumas restrições, mas não está tão pesado, tá? Então eu ficaria bem animado se eu tivesse azul 4 na carteira. Como eu não tenho, eu fico esperando um repique e quem sabe eu coloco, tá? E aí, galera, vamos dar uma olhada em vivo no diário também. Vou tirar aqui o zoom, né? Na verdade, eu vou voltar ali porque eu coloquei uma linha aqui na hora pra colocar aqui. Então vamos tirar isso daqui daqui, né? Olha lá, ó, se vira nos 30, né? Põe no diário, tira o zoom do gráfico. O que a gente tem aqui em vivo, tá? Nossa, eu tirei muito o zoom do gráfico agora, peraí. Vamos só olhar aqui os últimos anos, tá? O que a gente tem de vivo? Tendência de alta, ele ter a zona aqui forte, que foi respeitada, teve um falso rompimento aqui. Neste falso rompimento de vivo, a gente viu ali, eu chamo de vivo, mas é Telefônica Brasil, tá, galera? A gente teve aqui um toque no 4147 aqui, ó, que, deixa eu ver se dá pra vocês verem, dá, né? Que sinalizou um suporte fortíssimo aqui atrás, ó, de anos e anos e anos e anos, tá bom? Mas não deixa de ser também um toque nessa LTA, como é de área normal a gente ter bastante ruído, bastante violinado aí, tá? É um ativo que ele se movimenta muito forte com esse nível pra baixo, dá pra ver aqui no próprio diário. O que a gente tem aqui também de barreira na vivo? Tem essa LTB aqui, que já se formou, dá pra argumentar que tem uma outra LTB aqui, ó? Pode ser que sim, tá? Pode ser que não, mas eu ficaria mais joelho nessa daqui, justamente porque ela tem uma angulação um pouquinho melhor, tá? Ela é um pouquinho mais conservadora, não é tão íngreme, tá? Então eu focaria mais nela. Se você tirar o zoom do gráfico, você vai ver que é um ativo bem lateral, tá? Que tem um topo lá no 69,58 a ser buscado. E aí, galera, você pode começar a acreditar que ela vai ser buscada, por quê? Porque a gente tá em um cenário aí de começo de rede neutra, de 5G vindo aí, a vivo, né? Já falou que quer expandir um pouquinho pra fora de São Paulo, se não me engano, teve uma notícia dessa, né? Então assim, tem bastante mercado aí pra telecom. Telecom é um investimento que eu acho muito interessante. Então vamos marcar alguma coisa aqui nesse gráfico, né? Claramente, você diminui um pouquinho aqui esse range, você vai ter diversos pontos futuros aqui que podem ser buscados. Essa região do 54,68, tá bom? Você vai ter também, claramente aqui, região do 50,28, que já foi tocada em vários anos e o mercado não esquece, tá? A gente também tem aqui pros próximos dias, inclusive, ah não, já até tocou, tá vendo? A região ali do 46,86, tá? Já tocou hoje, mas é uma região importante no ativo também. Olha vários toques nelas. Como ela violina muito, fica difícil marcar suporte e resistência, mas tem alguns que são bem claros aqui pra gente, tá? E aí, galera, obviamente, depois o topão lá em cima, ó. Lá em cima ali, o 6186, região ali, tá? Não se prenda a números, se prenda a regiões, tá? Se você der um zoom no gráfico, você vai ver que essas marcações fazem bastante sentido. É cheio de zonas de acumulação, mas aí eu deixo pra vocês traçarem, pra vocês estudarem um pouquinho, tá? Lembre-se, os cursos estão na descrição. Eu ensino tudo isso daqui com mais detalhes, tá? Aqui eu ensino mais na prática, lá eu ensino mais teoria, fundamento, que você precisa saber pra pôr na prática. Então, os novos pontos aqui, 46,86, 50,28, 54,68 e 6186. Depois o 6958. E paciência, galera, foco no longo prazo, porque o ativo ainda está em queda, tá? Ainda tem uma tendência de baixa aqui, ó. Topos descendentes e fundos descendentes por enquanto. Eu acho que vai perder esse 41,17? Não. Acho que vai tocar de novo na LTA? Pode ser que sim. Acho que vai perder a LTA? Ah, não. Acho que vai superar a LTB de uma forma fácil? Também não, tá, galera? Então, o que isso significa? Que pode ficar aqui lateralizado por bastante tempo ainda, beleza? Então, tá aí, galera. Análise de Vivo 3... É... Vivo 3, ó. De Vivo 24, Telefônica Brasil, e Azul 4 pra vocês aí, renovadas, pra gente ficar de olho nesses próximos pontos. E a gente segue o preço, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, entra lá no Telegram, vem ser membro aqui embaixo do canal, botão seja membro, me segue principalmente no Instagram, galera, mora o dinheiro oficial, que eu tô postando mais coisas lá, e vem ver os cursos aqui na descrição. Lembrando que nada do que eu falei é recomendação de compra ou venda, mas já tá na tela, não preciso nem ficar repetindo, né? Um abraço do Pai Peter, e te vejo no próximo vídeo.